Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu vou responder aqui as perguntas que me fizeram lá sobre a constipação intestinal. Na verdade, eu tentei gravar pelo Instagram direto, mas eu não consegui, deu algum pau no meu Instagram, não tô conseguindo gravar mais de um videozinho, sabe? Quando fica naquela barrinha, a continuação dos vídeos. O meu tá dando só um, não sei se tá acontecendo com vocês também, mas enfim. Me perguntaram sobre como evitar essa constipação intestinal na gestação e como evitar também as hemorroidas. Então, como eu expliquei todas aquelas dicas lá, né, pra poder ajudar na constipação intestinal, como o uso do banquinho, posicionamento, a massagem no abdômen, né, pra poder melhorar o peristaltismo, atividade física, alimentação, água, tudo isso que vai ajudar, né, muito importante. Mas a gente tem que entender também a questão da gravidez, que a própria gravidez em si, né, o próprio bebê, as modificações corporais, tudo isso vai influenciar nos músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que estão na região da vagina e do ânus. Esses músculos, eles fazem um apoio ali pros nossos órgãos, tá, e pro bebê. Então, eles fazem um fechamento ali da nossa pélvica. Quando esses músculos ficam mais tensos, né, eles ficam mais sobrecarregados, acaba que isso vai dificultar o processo de defecação, tá? Então, quando a pessoa vai evacuar, esses músculos, eles têm que estar relaxados, como eu expliquei no outro vídeo, né? Então, quando o bebê, ele vai, né, desenvolvendo, ele vai pressionando mais os órgãos, né, vai ficando tudo mais apertadinho, aumenta a frequência urinária, né? Então, provavelmente, essa constipação, ela tende a piorar, se a pessoa já tem uma constipação anteriormente, ela tende a piorar por causa disso, tá? Então, todas aquelas dicas que eu falei, vai ajudar a melhorar isso, ok? Outra coisa é a questão das hemorroidas, tá? A hemorroid, o que ela é, primeiramente? É uma veia na região do ânus que ela inflamou, então ela pode estar mais interna, ela pode estar externa, tá? E pro parto, né, principalmente ali o parto normal, é muito importante que a gente já previna essas hemorroidas delas exteriorizarem, né, elas irem pra fora, inflamar. Então, a gente vai trabalhar a prevenção com todas aquelas dicas que eu dei, né, que eu acabei de falar. E a hemorroidas pro parto, é importante você trabalhar a preparação dos seus músculos dessa região pro parto, porque dependendo da força que você fizer na hora do parto, essa hemorroidas, ela pode sair pra fora, ela pode vir a inflamar mais, tá? Então, por isso que é importante, né, na fisioterapia pélvica, a gente trabalhar a direção da força, né, de levar essa força pra vagina e não pro ânus. E aí, a gente vai pensar lá na aulinha de física, o vetor de força é também a direção dessa força, né? E aí, a força, ela vai ser direcionada pra vagina, porque se ela for pro ânus, vai aumentar a pressão no ânus. Então, essa hemorroidas vai sair pra fora, tá? Então, por isso que é muito importante trabalhar essa conscientização na fisioterapia pélvica pra poder evitar esses problemas. E também usando todas aquelas dicas que eu falei no videozinho, tá bom? Um beijo!